Você ainda usa papel? Papel é para memorizar e reler. Não importa o que cidadelas inglesas tentem te vender. E a solução japonesa é um sonho distante quando as pessoas nem sabem como funciona um bidê. Você precisa de algo novo, moderno, feito para durar. Você precisa de metal higiênico. Top One Eraia, também conhecido como Aim for the Top, ou simplesmente... É uma série de 1988 de 6 episódios de OVA. Eu disse OVA. Sim, esta série foi o primeiro trabalho de direção de Hideaki Anno, aparentemente também sendo sua estreia como storyboard e roteiro, 5 anos após sua estreia em uma das séries que todo ser humano ligeiramente consciente da existência de anime conhece, seja por sua versão original, seja por uma das primeiras Power Range-ficações já feitas junto com Voltron. Entretanto, para os que preferem Settlers e não gostam de Anno, na nossa civilização, que é basicamente fundada a partir do café da banana e da bunda, este anime não cai na maioria dos problemas que são vistos em Evangelion. Pessoalmente eu gosto de Evangelion, mas não a ponto de dizer que é uma obra magna, como alguns dizem. Eu gosto da reinterpretação do imaginário judeu-cristão de forma ameaçadora, porque faz mais sentido do que as interpretações de hoje em dia. Mas eu sei que é uma ópera com desenvolvimento de novela mexicana. O resultado é óbvio, mas dá pra você se divertir se você se deixar levar pelo emo do Shinji. O título da série teria sido uma combinação de Ace e Onerai, um dos mangás mais vendidos de todos os tempos e que teve um anime também bastante popular, e Top Gun, que ganhou o prêmio da Academia Japonesa de Melhor Produção Estrangeira no mesmo ano. E, de certa forma, essa talvez seja a melhor descrição da personagem principal, Noriko Takaya. Seu pai era o alminente da primeira nave a encontrar aliens e desapareceu no conflito, o que lhe rendeu o apelido de filha da derrota. E eu devo apontar que Nori poderia ser visto como o verbo embarcar em japonês, fazendo seu nome literalmente criança que embarca. De forma sutil, eles estão dizendo que ela nasceu para pilotar, como Maverick. Maverick, entretanto, é o cara que se prova por sua capacidade natural, o avatar que pode tudo, ou quase tudo. Noriko é um tropo ligeiramente diferente, a jovem cujo potencial ninguém reconhece, mas que vai se tornar super-hyper e salvar e insira sua esfera de influência aqui. E, cá entre nós, é um tropo mais bem executado. Nada contra o tropo da pessoa fodasca que simplesmente... é foda. Mas, por mais que eu curta a lista de poderes do Chuck Norris, ela perde muita força quando você descobre que ele tem medo de gays. Oh, meu Deus! Gays infectaram o mundo! Quem se importa? Godzilla está atacando! Em meio a uma escola, é claro, em que adolescentes aprendem a usar robôs chicantes... Mas chega um novo treinador que fala rápido. Não, não é assim. Na verdade, por algum desbarrão no teclado, o segundo episódio começou com velocidade aumentada e eu vi isso. Não, eu não vou voltar pra vocês verem mais devagar. Mas eu digo que, pelos primeiros 15 minutos, a minha resenha desse anime ia ser isso. O treinador magicamente reconhece as capacidades de Noriko que nem ela reconhece, é claro. Escolhe ela pra ir com a melhor aluna da turma, é claro, o que leva uma rival a desafiá-la, na verdade eu acho que você tá exagerando um pouco, e é claro, ela finalmente usa seus instintos, sério, pode diminuir um pouco, eu não consigo ver direito. Derrota a adversária usando um ataque que quebraria meus dedos se eu tentasse fazer, e ela automaticamente aceita sua derrota e no final vai ter se transformado numa versão melhor do treinador. Sim, olhando dessa forma, Gunbuster pode ser hilário por seus usos de tropos à forma antiga, mas essa forma antiga é algo que eu realmente aprecio, porque inclui a sabedoria de não usar o tropo para todos sempre. O segundo episódio não é na escola, mas na estação espacial, onde eles... têm aula. Entretanto, elas começam a usar suas máquinas em vez de ter aula. Existe uma nova rivalidade, mas esta é pra senpai, e já sai da rivalidade infantil da equipe Rocket, para algo um pouco mais adulto. Não foi isso que eu quis dizer. Eu sei, ainda parece razoavelmente típico. Peitos balançando sem motivo, robôs gigantes, conversas com conteúdo sexual que não ocorreria normalmente. Ainda assim, no mínimo, o gosto dos anos 80 é melhor do que a maioria. Por mais que aquela moda seja uma ilha, embora eu ainda veja faixas aleatórias de material serem chamadas de roupa, ainda é uma ideia de moda. Digo, as blusas não escondem os peitos pulando e as faixas são inúteis, mas toda moda tem acessórios e todo acessório é inútil. Além disso, os designs não são completamente anos 80, como mostra esse foguete, avô daquele da abertura do Tintin. Mais importante, o desenvolvimento é muito bom. Pode não parecer a princípio, mas tudo isso foi base para o que vai ser desenvolvido. Só na segunda metade do segundo episódio é realmente mostrado ligeiramente um dos temas do anime. Um objeto não identificado aparece o próximo bastante para ser verificado. Como as melhores da turma, elas são mandadas, mas o objeto ainda está distante demais para ser alcançado em tempo hábil. Então elas vão usar aceleradores e viajar à velocidade da luz, mas estarão efetivamente sozinhas, se não pelo treinador que vai junto. E se a diferença entre Maverick e Noriko já estava evidente, o efeito psicológico fica perfeitamente demonstrado nessa cena. Pois é, o pai dela perdido poderia estar preso naquela nave, e por ela estar viajando perto da velocidade da luz, apenas alguns minutos teriam passado. Então ela literalmente tem uma chance de salvá-lo. Subitamente aquele tropo é mais do que só um tropo. PAPAAA! Eles retornam, ela obviamente ainda fragilizada e nem ligando para sua graduação. E essa é a maior questão de Gunbuster, mas leva algum tempo até pesar na história. Elas vão para a guerra, sua senpai decidindo que ela ainda não é boa piloto, Noriko encontrando um novo parceiro e imediatamente se apaixonando e tendo de lutar em sua primeira batalha e embaixo daquele macacão ele estava usando uma camisa vermelha. E o nome dele é Smith, que é pronunciado em japonês como Sumiço. Então o terceiro episódio termina com o Sumiço de Sumiço. E em nenhum momento parece que o ovo está lento demais. Ainda assim, a esse ponto você pode pensar que Gunbuster deve ser porque Gun é o nome dos aliens. Entretanto, existe um Gunbuster. Pense nisso. Quão bom tem que ser um anime para ele passar metade sem o robô no título e isso não ser um problema? O quarto episódio finalmente mostra parte do assunto real do anime, embora leve mais tempo e por um bom motivo. Não, ainda não chegamos lá. Trata-se do peso da guerra, neste caso o peso de uma batalha de verdade, o peso de não ser bom o bastante em tal situação, o peso de perder uma pessoa e ser responsável por isso. Mas, enquanto ela está lidando com isso e suas colegas de trabalho se divertem com a possibilidade de voltar logo para a Terra, a nave é atacada completamente de surpresa e, além disso, eles voando àquela distância naquela direção revelaria ao inimigo a posição da Terra. E pra eles, aparentemente, nós somos lixo flutuando no universo. Além disso, a nave deles é absurdamente forte e a única alternativa para o capitão é usar a própria nave para perfurá-la e sacrificar a tripulação para salvar a Terra. E, putz, quando essa coisa aparece, você pode achar que o design não é tão impressionante, mas só de ver o tamanho dele tem um impacto imenso. Esse é o motivo para o ritmo funcionar, ele é feito para ter impacto. Esta batalha nunca seria tão desesperadora sem ver toda a armada funcionando perfeitamente bem até aqui. E este seria só mais um robô gigante sem ver que os normais estão sendo bem-sucedidos até então. Ah, meu Deus, não é possível! Acabou o café! Eu vou fazer mais e já volto! O quinto episódio mostra elas de volta na Terra, onde 10 anos se passaram, e a melhor amiga dela já tem uma família. Ao mesmo tempo, parece haver um plano de evacuação da Terra sem ideia de quando ocorreria, mas obviamente insuficiente para todos, o que leva sua amiga a pedir para Noriko para levar sua filha com ela. Antes dela sequer poder processar tal ideia em seu quarto, numa versão a seco de cena de banho... Menos água, mais Hoki e Yamato. Nós temos uma discussão entre Senpai e Coach, e aparentemente o Quarteto Fantástico teve mais sorte que ele. Sim, é uma novela mexicana, japonesa, com direito a... Mas... te parece incomum? Quando eu vi a manchete e me perguntavam por que eu vi aqueles episódios sempre, a comparação com novelas era inevitável. Aqui entra, entretanto, saber usar seus tropos. Animes e Tokusatsu sempre pareceram muito mais conscientes dos seus clichês, e é muito mais difícil de se prolongarem neles tempo demais. Claro que há exceções... Mas Metal Dernier era magnificamente melancólico. Antes do estudo coletivo chamado VR Troopers, do qual também foram vítimas duas outras séries e o conceito de realidade virtual. Infelizmente a realidade virtual ficou acorrentada num porão por toda a década de 90. Aqui, entretanto, começa realmente a se mostrar a questão maior do anime. Senpai está apaixonada pelo treinador? KOTI SENPAI! Mas, não só ele está morrendo, uma frota enorme de inimigos está se aproximando, e construir armas contra elas é tão complicado que apenas um gunbuster foi terminado. A única chance da humanidade é atacar enquanto eles ainda estão longe, o que quer dizer viajar à velocidade da luz e talvez perder os últimos meses de vida do treinador. KOTI SENPAI! E, depois de um momento de desespero da senpai e Noriko fazer um discurso sobre salvar KOTI e toda a humanidade, nós vemos o que um gunbuster completo pode fazer. Fim das contas, elas voltam para a terra, Senpai se declara para o treinador e todos vivem felizes até o próximo episódio. O mais interessante é que pode parecer que esse anime é sobre o arco de desenvolvimento da Noriko, e os outros têm o seu desenvolvimento nesse episódio, mas indiretamente mostram o dela. Na verdade, esse anime é sobre se dedicar completamente a uma carreira. E eu tenho que esclarecer... Não! Chega de claridade! ...que o anime não coloca isso como um negativo. Os momentos de drama súbito, a interpretação da humanidade como vírus, o plano de evacuação da terra, todos são rápidos, mas deixam uma noção de que esse tipo de coisa ocorre naturalmente. Porém, a utilização da nave do pai de Noriko, a inspiração de Sumiço e a atitude do capitão, deixam, óbvio, que existe um motivo para tudo isso, se o discurso de Noriko não tinha deixado claro. Hum... Bom, mas aí você pensa, não tem como eles fazerem alguma coisa mais fodástica do que aquele Gunbuster? E se alguém disser que truques com quadros parados não funcionam? Este é um exemplo perfeito do que eu estou falando. Moderno não quer dizer melhor. Modernismo é extremamente complexo. E eu mesmo adoro o aspecto antropofágico na arte moderna brasileira. Mas existem vertentes problemáticas. Em busca de quebrar com o antigo por algo novo, alguns buscaram extremos. Ezra Pound, um dos nomes mais reconhecidos do movimento, acreditava no fascismo como forma de instaurar crédito social. Aqui mesmo, depois do Manifesto Pau Brasil, houve a Escola da Anta, cuja reclamação era que não bastava ser moderno, você tinha que ser tupi. Com problemas de lógica como produzir sem discutir e aceitamos todas as instituições conservadoras, enquanto combatemos a velha retórica verbal e não aceitamos uma nova retórica submetida a três ou quatro regras de pensar e de sentir. Nós podíamos fazer uma nova forma de soneto. Como você ousa ter uma regra definindo o que você escreve? Você tem uma regra sobre não ter regras? Ahm... Mas isso não é um paradoxo gigantesco? Ahm... Isso não quer dizer que você é só um hipócrita reclamando de algo que você não gostou? Ahm... Ah, e a Escola da Anta se alinhava com os interesses da Ação Integralista Nacional, que eram basicamente os nazistas brasileiros, um grupo que adorava o socialismo nacional, mas era rejeitado por não serem alemães. Mas, mais importante que todas as contradições existentes em tudo já criado pela humanidade, não só tem o pós-moderno, mais cético que seu antecessor, felizmente, tem o pós-pós-modernismo, que eu nem ouso fingir que entendo. Tudo pode ser pintado pra parecer melhor do que é. Gambuster funciona porque trabalha questões humanas. A viagem interestelar literalmente força Noriko a ver pessoas passando e a deixando para trás, sem suavizar os aspectos da guerra, afinal eles estão tentando destruir o centro da Via Láctea, mas depois de 15 anos de dedicação para construir algo maior do que o próprio planeta, a humanidade é, no mínimo, admirável em suas capacidades. E esta é a Césie. Noriko, mais uma vez, está disposta a se sacrificar para detonar a bomba. Senpai se dispõe a ficar para trás com ela para que elas possam voltar, já que só precisariam usar um dos dois motores. Jung quer ficar também, mas Senpai diz não ser necessário. Essa é a ideia. Todo sacrifício necessário, mas nada além do necessário. Então, Noriko e Senpai descem no vulcão para derrotar o anjo, Noriko mostra seu último momento de fanservice e detona a bomba, fugindo e chegando à Terra 15 anos depois. Hum... Hum... Ah, ah, foi mal, foi mal. E elas viveram para sempre numa terra em que todo mundo que elas conheciam já tinha morrido. Mas pelo menos elas salvaram o mundo para sempre, né? Ah, mas eles construíram Gunbusters em série? Eles construíram algo como a bomba do buraco negro? Não pode ser realmente um problema? Não vai acabar, não? Hum, hum, foi mal, foi mal. Não vai acabar, não vai acabar. Música Você ainda usa papel? Papel é... Papel? Papel, de novo? Eu gosto da reinterpretação da ideia judeocristã Porque faz mais sentido Nossa, eu não consigo tirar o co... Eu gosto da reinterpretação ameaçadora Eu gosto da reinterpretação ameaçadora do imaginário judeocristão Porque eu tô continuando, eu sei que já foi merda Pessoalmente Eu gosto do desenvolvimento judeocristão reimaginado de forma ameaçadora Não é desenvolvimento Eu gosto do imaginário judeocristão reimaginado Reimagem, reimagem, imagem, 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 imagem Locomotion Porque faz mais sentido do que as interpretações que tem hoje em dia Ah, puta que pariu Pessoalmente eu gosto de Evangelion Mas não a ponto de achar que é uma obra magna como todo mundo pensa Não é todo mundo Não foi isso que eu quis dizer Não, chega de claridade Não, chega de claridade Não, chega de claridade